Bom dia, vou se proponhar para apresentar sobre o experimento de Mílica. O meu nome é Maria Torreira, eu sou a Alice Fabião. Uma promessa. A outra satia é do lado. Ela não está indo. Vamos começar pela visão histórica. A eletricidade foi descoberta na Grécia Antiga, vendo o atrito entre o ambar e a lã. Entre o século XVIII e XIX, apenas duas teorias sobre o fluido elétrico aconteceram. A primeira foi o de Benjamin Franklin, em 1747, onde ele dizia que o fluido elétrico era composto de pequenas partículas e que o excesso do fluido gerava carga positiva e a falta do fluido gerava carga negativa. A segunda foi em 1759, de Simmer, que ele diz que tinha dois fluidos elétricos, um de característica positiva e outro de negativa. Em 1909, Robert Mílica propôs um experimento para descobrir a constante do elétron. E no experimento dele, dá para achar a carga do elétron e a sua quantização. Os objetivos do experimento. Reproduzir o experimento, determinar o valor da carga elementar do elétron e a sua quantização e analisar suas fontes de erro. O experimento, ele serve para achar a carga elétrica do elétron e a sua quantização. Ele é feito pelo capacitor, onde a gente pode mudar a força que está atuando sobre a gota de óleo. As forças que atuam sobre o campo óleo é a força elétrica, a força gravitacional, a força viscosa e o impulso hidrostático do ar. As forças podem ser desenhadas em três momentos diferentes. O momento A, onde não tem o campo gravitacional, o campo elétrico, desculpa. O momento B, onde o campo elétrico está ligado com uma força oposta à gravidade. E o campo C, onde a força está a favor da gravidade. A gente consegue achar a fórmula para achar a quantização do elétron somando todas as fórmulas da força. Que é a força gravitacional, a força viscosa, o impulso hidrostático do ar e a força elétrica. E aí a gente chega nessas duas fórmulas que a gente consegue achar a quantização. E... Oh, desculpa, Carla. Ah, não, volta. Tem uma curiosidade que é o porquê da gente usar óleo. O Milica começou o experimento usando água. Porém, a água no capacitor, ela evapora muito rápido, dificultando a coleta de dados. Já o óleo, ele tem um comportamento inverso da água. Aí aqui foi a montagem do experimento. Que a ideia do experimento é você passar a contíncola de óleo por um capacitor e através da velocidade dela, você descobre a carga da contíncola. Então, a forma que fizemos foi a seguinte. Aqui é o capacitor e o capacitor é iluminado por uma fonte de luz, 12 volts. E essa luz, ela passa por uma lente para... Ah, para... A fonte de luz, ela ajuda a iluminar dentro do capacitor, para que a gente possa olhar para o calibroscóptero óptico e conseguir identificar o movimento das lutas. E a gente pode olhar para o microfone. Ah, esqueci o termo. Ah, para que... Ah, para que passe iluminado dentro do capacitor, ela passa por um lente. Então... E ao lado do capacitor, há um borrifador. Esse borrifador, ele serve para jogar gotículas de óleo dentro do capacitor. E o capacitor, ele está ligado também ao multímetro. E a gente usa para medir... Ah, para medir a diferença de voltagem das placas e assim saber o campo elétrico dentro. E... Aqui na frente do capacitor, há também outra lente e uma câmera CCD. E essa câmera está conectada ao computador, que é para a gente ver as vertículas. E na frente da tela do computador, há um filtro, um filtro milimetrado, que a gente usa para saber a posição da partícula. Da gotícula, no caso. E aqui, a gente... É uma chave que pode ser usada para mudar a direção do campo elétrico no capacitor. É uma chave que pode ser usada para o cérebro, que é uma chave que pode ser usada para o인데요. É um filtro... Olha, o que é esse... Eu acho que é novo aí. Aqui, vou encontrar o filtro... Eu acho que é novo aí. Aqui, vou encontrar o filtro... É um filtro... É um filtro... É... É um filtro... Acho que ele não vai ter... É um filtro... Obrigado. 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 Nesse segundo gráfico, a gente também pode ver as quantizações das cargas, ou em cada pico, onde a gente tem a primeira quantização da carga, que seria aproximadamente o valor de 1,6, a segunda quantização por volta do valor de 3,2, isso aqui, e depois as outras quantizações que ficam um pouco mais difíceis de você achar no experimento, são menos prováveis de achar. Então, ambos os gráficos mostram a quantidade de valores encontrados de cada carga, ou seja, a mais ou menos probabilidade de encontrar cada uma das cargas. No experimento, a gente concluiu que os nossos resultados foram aproximadamente próximos ao esperado, comparando todos os erros que a gente poderia ter no experimento. Entre eles, a gente pode citar o erro na medida da temperatura, o erro na medida do tempo, do cronômetro, que a gente calculava o tempo que a gota demorava para percorrer o trajeto. Também alguns erros na medida da corrente, do campo que a gente estava aplicando, e também um pouco do erro no microscópio que a gente estava usando para poder fazer a leitura da imagem, para poder avaliar o trajeto da gota. Porém, a gente concluiu que foi um bom resultado, comparando aqui de acordo com os dados, porque conseguimos estimar a carga com uma certa precisão, e também a gente pode observar os picos e a quantização da matéria como era esperado. Como uma curiosidade, a gente trouxe uma aplicação um pouco parecida com a ideia do experimento, que as impressoras da tinta usam a ideia de campo elétrico para manipular as gotas e poder fazer a impressão no lugar correto. Seria mais ou menos como a gente fez com as gotas no experimento, onde a gente aplicava um campo magnético para fazê-las se movimentarem. E, com isso, as impressoras um pouco mais antigas acabam fazendo as impressões que estamos acostumados a usar. Outra aplicação que esses dois experimentos podem ter é a espectroscopia de massa, por exemplo, que é representada aqui. Que nessa espectroscopia você usa quando você quer descobrir uma substância que você tem e você quer caracterizar ela. Então, você primeiro eletriza ela e você joga ela em um campo elétrico constante e, através da trajetória da partícula, você sabe a razão da massa para a garra da partícula. E, quando você trabalha em partícula, você tem um espectro e, através do espectro, você pode saber quais substâncias que você está trabalhando, você pode caracterizar ela. E, além dessas aplicações, hoje em dia a carga elementar acaba sendo usada em vários meios, tanto de estudo quanto do nosso cotidiano. Bem, essas são as fontes. E nós queremos agradecer a toda a equipe do UFC pela oportunidade de estar no projeto. Queremos agradecer muito a Camila, que foi nossa orientadora. E também a Amanda, porque ajudou muita gente com os gráficos e com todos os problemas que tivemos na hora de construí-los. E os monitores que ficaram com a gente esse tempo todo, os professores que deram ótimas aulas e mostraram muito mais sobre a física. Obrigada. Obrigada.